Eu sou varão de oração Pra namorar é um problema As varoas não querem um são Só querem os bonitos pros esquemas Só os bonitinhos Eu sou varão de oração Não tem mulher na minha igreja Não, não, não vou buscar no mundo não Pra não perder a minha bênção Só fico sozinho Eu queria ser obreiro Jesus sempre me guardou Quero agora casamento Mas a vasa não me achou As bonita da minha igreja Todo mundo já casou As solteiras que sobraram Só o sangue do Senhor Eu sou varão de oração Não tem mulher na minha igreja Não, não, não vou buscar no mundo não Pra não perder a minha bênção Só fico sozinho Eu sou mulher de oração Não é comigo o problema Não, não, não Você se acha um partidão Há um partidão Mas é zoado e dá pena Tu é zoadinho Acha que é convertido Mas na Bíblia nunca pega Vai no culto de domingo Na semana se entrega Isso não vai ser problema É pra já vou resolver Vou mudar os meus esquemas Olha o que eu vou fazer Segunda eu vou no culto da Batista Na terça eu vou na Assembleia do lado Quanto é o dia da Adventista Que fica aqui perto Traz rua pra baixo Quinta eu vou na igreja do Macedo Porque quero ver os demônios falar Fim de semana tem tanta igreja Tem culto, congresso e no Monte Vorá Eu sou barão de oração Não tem mulher na minha igreja Não, não Não vou buscar no mundo não Não vou mesmo Pra não perder a minha bênção Só fico sozinho